Estamos começando o primeiro análise obsessônica, eu e Carlinhos acabamos de ver a primeira noite de um homem, e aí, o que você achou, cara? Eu achei maravilhoso, eu fiquei fascinada, hipnotizada, principalmente com a primeira parte do filme, com as cenas, com a câmera, com as metáforas, com as simbologias da água, muita coisa. É um filme complexo, né, porque parece um filme inofensivo, divertido, a trilha sonora é boa, vai te levando, e acaba sendo um filme complexo, né, sobre uma disputa de mãe e filha desse homem menino, né, ou recém-jovem, ou recém-adulto, no caso, que tá tentando se provar ali também, né, o que você acha? É, ele tá totalmente oprimido, né, oprimido pelos pais, pelo desejo dos pais, né, do que eles esperam que ele se torne, e depois ele fica oprimido também pelo desejo da Mrs. Robinson, também, ele não tem voz ativa, ele tá totalmente assujeitado, ele faz o que ela quiser, né, ela manda e ele obedece, que poderia ser um fetiche, mas no caso dela é, mas pra ele não, eu acho, ele obedece porque não sabe o que fazer, então... Ele tá vivendo aquilo como se fosse pela primeira vez, né, o nome em português do filme diz um pouco sobre isso, e ele é muito inexperiente com a vida, né, ele tá exatamente sentindo toda essa pressão dos pais, tem que pensar, o filme dos anos 60, então ele é um filho da guerra, né, então os pais ali que estão se dando bem na vida, estão querendo proteger o capital, e aí o casamento de aparência seria o ideal pra essa família burguesa americana, né, e acaba que ele vira um peão no tabuleiro ali, pros pais, e pra Mrs. Robinson ali é um chaveirinho, ela também tem os desejos oprimidos, é, uma mulher que tem o casamento fracassado, casou porque tava grávida, e essa filha, entre aspas, tirou a juventude dela, então também ela é uma personagem muito complexa, eu acho isso muito potente do filme, assim. E você acha que ela fez de propósito? Você acha que ela escolheu o Benjamin de propósito porque sabia que ia ter esse casamento arranjado? Eu acho que com a filha, não sei se era o ponto inicial, eu acho que era mais a vulnerabilidade que ele demonstrava ali, que ele tava muito vulnerável no começo do filme, né, ele tava super perdido. Uma presa muito fácil. É, é visível a angústia dele, né, aquele cara dentro do escafandro, só precisando de ar, e ela é um pouco deseada pra ele, eu acho aquilo muito interessante. O Mike Nichols usa umas técnicas de enquadramento ali, uma coisa que vai deixando ele preso ou dentro da perna dela, ou ele sendo barrado pela perna, ou quando não, ele cria uma cisão no meio dos dois, como é o final do filme também, tem uma cisão entre os dois ali no ônibus. É um filme de um homem perdido, né, de um menino se tornando um homem perdido. E ele termina perdido, mas ele termina perdido com possibilidades de se encontrar, porque eu acho que até então ele não tinha como, ele tava literalmente sufocado, né, daquela analogia, né, tanto do aquário, daquela cena do aquário, como depois dele com aquela, como é que chama? Escafandro. Escafandro, e aí é interessante que ele tá lá com o escafandro, tá toda aquela opressão, tal, depois que ele transa, né, com a Mrs. Robbins e tudo mais, que ele começa aquela sequência de cenas maravilhosa, né, que dá até aquela hora que tem, parece que ela tá fazendo um sexo oral nele e nele, tá deitado vendo TV depois, maravilhoso, maravilhoso. E aí, enfim, mostra ele na piscina flutuando, né, porque ele tá flutuando, né, ele tá nas nuvens agora, ele tá gozando da vida. E talvez com, né, isso abrindo a mente dele. E depois, quando tem aquela situação dos pais voltarem a oprimir, não lembro exatamente o que acontece, que ele tá com a máscara, né, ele tá flutuando, mas ele tá com a gulho de novo, porque ele começa a sentir de volta aquela opressão. E uma cena, quando ele vai atrás da querida, da Elaine, e ele tá lá stalkeando, menino. Mas tem um chafariz, e aí tem a água de novo, o elemento da água de novo, mas de uma forma muito leve. Ai, meu Deus. Não, é que é positivo. Sim. É mais leve, né, então, eu adorei isso, adorei essa simbologia que ele usou da água assim, pra comunicar o estado de espírito do Benjamin, muito bom. E você, o que você acha dessa disputa de mãe e filha? Eu acho que acontece muito, acho que acontece muito, só que muitas vezes ela fica muito enrostida, né, muito reprimida, porque, enfim, é o tabu. É um tabu, né? É um tabu, mas é uma mãe já envelhecida e olhar pra uma filha que parece com ela, é uma coisa meio daquela, da substância mesmo, né, de você se ver, se olhar no espelho e se ver envelhecida, olhar pra sua filha e ver um reflexo seu que você não vai ter mais. Então, é complexo. É uma inveja, né, é uma inveja da juventude, né, que ela não pôde viver, né, por conta da filha. Justamente, aí fica mais complexo ainda, porque foi engravidar da filha que removeu ela dessa juventude e ela teve que abrir mão dos estudos dela, né, do sonho que ela tinha, não sei se ela terminou, mas, enfim, artes, né, que ela tinha interesse e aí ela não quer nem falar sobre isso, ela quer, aquilo tá tão, é tão dolorido e tão reprimido dentro dela que ela só quer ter algum prazer de qualquer coisa na vida pra provavelmente aliviar essa dor. E essa vida sem sentido, porque a vida dela não faz sentido, né, ela é casada com um cara que ela não gosta, ela é mãe e ela não queria ser mãe, ela tá vivendo a maternidade, ela não queria estar ali, ela abriu mão da carreira, então, assim, é uma vida. opressora, né, claro que não justifica ela fazer o que fez com a filha, né, mas é... eu entendo, eu consigo compreender, não quer dizer que eu concordo, mas eu compreendo. E a trilha sonora é uma maravilha do Saga, o Garfunkel, linda, a música feita pro filme, é incrível, né, porque a música ficou maior que o filme, acho que muita gente nem conhece o filme, eu nem sabia que a música era pra um filme, e eu sou, eu adoro o Mike Nichols, eu adoro o Closer, e adoro esse filme também, e o segredo de Virginia Woolf, acho que é de Virginia Woolf, se não me engano, também é dele, é um cara que filmou por quase cinquenta anos, filmaços, assim, manteve a carreira dele lá em cima, com altos e baixos, mas merece, esse filme é maravilhoso. E você acha que eles vão ser felizes para sempre? Com certeza não. Eles só queriam sair daquilo, né, bater de frente com o status quo, e contra o desejo familiar, essa opressão da sociedade, então, acho que não, a chance é zero, né, seria um casamento arranjado, mas acho que um viu no outro uma forma de conseguir entrar num ônibus e ir embora. Agora, você não acha curioso, você não acha curioso que eles casaram como os pais queriam que eles casassem? Eles não casaram, né? Não, assim, estão juntos. Ela casou e saiu fora, né? Não, mas vão casar, a ideia deles era essa, ele pediu o casamento, e fugiu do casamento. Eu não sei se eles casariam, acho que eles jamais voltarão para aquele seio familiar. Do jeito que foi, com aquela briga no final, ele invadindo o casamento, é muito traumático para uma família tradicional. Eu acho que eles não aceitariam esse casamento. Olha, pode ser, mas... Dando um vexame daqueles? Dinheiro fala mais alto, e os pais são sócios, né? Então, tem isso. Então, talvez os pais se casem, entre eles e de zero e os filhos. Um swingão e de zero e os filhos. Olha que maravilhoso. Todo mundo feliz. Mas o meu ponto é o seguinte, é porque às vezes, e aí vou jogar a psicanálise e vou sair do filme, é que às vezes a gente acha que a gente está se rebelando contra os pais, indo para um caminho que é justamente cumprir o que eles queriam da gente. É, acaba sendo um pouco disso, né? Eu acho que essa paixão que surge nele, o filme até acho que é muito rápida, assim, né? Mas talvez seja essa lógica de rejeitar o que ele fez, porque ele rejeita a Mrs. Robinson, né? Nem que seja, talvez na hora do pau duro ele não consiga, mas quando ele respira e sente o que ele está fazendo, ele, pô, talvez eu precise de alguém da minha idade, talvez eu precise de alguém que tenha anseios igual aos meus. Que me ouça, que fale. Que esteja, sei lá, numa mesma vibe de tentar ir para cima da vida, se descobrir que é uma coisa que com a Mrs. Robinson seria impossível para ele. E ela não conversava, né? Pois é, ela não queria conversar, ela só queria usá-lo. E você fez o comentário. O gozo reprimido e oprimido dela. E você fez o comentário de que quando ele estava no carro com a Elaine e fechou a janela, como é que você falou? Que eles estavam conversando, né? A gente não ouve, mas a gente vê que eles estão conversando livremente, né? sem medos. Então, isso é maravilhoso, de encontrar alguém que te ouça. Então, é mais isso, né? Você atingir um patamar de mínima conexão. Dos anseios, dos desejos, dos medos. E acho que ali, naquele momento, só a Elaine podia ouvir o Benjamin. a Mrs. Robinson era só uma fã de desejos, de tesão, de juventude reprimida ou de juventude enclausurada, que ele era um cara que só estudava. Ele era nota 10. Então, ele devia ser um baita nerdão na faculdade. Não saiu, não foi cabalada. Em céu. É isso. Um coitado. Mas é isso. É um coitado levado a esse patamar pelos pais, né? Pelo desejo dos pais terem um grande pensador, um grande empresário. E por aí vai. Mas é isso. Acho que é um filme que parece bobo porque é simples, né? É um filme simples. É um filme que tem comédia em vários momentos. Muito bom. Tem essa lógica da trilha sonora, de fazer uma gracinha com a trilha sonora. O Som do Silêncio, né? Do Mrs. Robinson. E a gente é levado por essa aparente simplicidade. Mas eu acho que é um filme que tem camadas demais, assim. Achei foda, assim. Muito foda. Também achei maravilhoso. Amei conhecer. E eu vou te fazer uma pergunta agora. Ih, lá vem. Você perdoaria sua namorada que tivesse transado tanto assim com teu pai? Vamos encerrar por aqui? Vamos. Fica a pergunta pra vocês que estão vendo aí. Difícil. Difícil. É isso. Não, é. É só pra ficar no ar mesmo. Pra pensar. Não precisa responder, não. Então, fechado, gente. Então, quem sabe até a próxima. Um beijo. Um beijo. Obrigado.